7h46, estamos de volta agora com o Sporting. O CSA perdeu neste domingo de virada para o Oeste. O jogo terminou em 2x1 para o time paulista na Arena Barueri. Aí vem para o ataque o CSA, olha a bola, para o Cedric. O chute de longe. O Cedric, aí vem lá na ponta, o Pedro Júnior levou, limpou, cortou, vai para o chão, pênalti. Olha aí de novo o lance. Quando ele deu o corte, o Yuri chegou, houve o contato entre os dois jogadores na área. O árbitro acompanhava de frente o lance e acabou apontando a penalidade máxima para o CSA nos instantes finais do primeiro tempo. Aos 44, tem a chance do primeiro gol o CSA. Pedro Júnior já está autorizado, liberado para a batida, de pé direito, vai calmamente para a bola. Gol do CSA! É dele, é de Pedro Júnior. Aos 44 no finalzinho do primeiro tempo. O Oeste leva muito pouco perigo para quem fica tanto tempo no campo de ataque. Aí vem o lançamento, olha o toque de cabeça do Luan. Gol do Oeste! É dele! É de Luan! Uma bola cruzada para a área, ele apareceu livre! Tocou, não deu chance para o Bruno Grassi. E empata o jogo! Olha só, o Mazinho recolheu lá na ponta e de pé direito, caprichou no cruzamento. Luan escorou no contrapé do Bruno Grassi. Luan empata o jogo, deixa tudo igual no apagar das luzes pela cabeçada do Luan. Luan, o nome do gol. Um para o Oeste, um para o CSA. E retorna ali pelo meio, pertinho, Mazinho. Vai cortar, pé esquerdo, ficou de frente, disparou, rasteiro. A bola atira, tinta na trave, vai para fora. Perdeu para o América, empatou com confiança. Aí vem o Oeste para o campo de ataque, olha o chute cruzado. Gol do Oeste! É dele, é de Salomão! Mandou uma pulpa, o canudo lá do bico da área. Um chute forte no ângulo, Salomão vira o placar para o Oeste. Tocou mais à frente para o Vitor Silva. Tentou esticar a bola, olha o Cedric na grande área, jogou para o meio, corta a luz. A bola passa por todo mundo, sobra com o Neto. Dominou, passou ali o Caio Felipe, Neto girou, bateu, espalhou! Uma joga para escanteio, Glauco! Pode ser a última chance, Paulo Sérgio bateu, pega, Glauco! Segura firme! Termina o jogo em Barueria, ponto centro do gramado, Paulo Henrique Salmazio. O Oeste de virada conquista a primeira vitória na Série B e joga o CSA para a Lanterna. Dois para o Oeste, um para o CSA!